Ontem, nós falamos de um projeto de castração dos cães de rua em Divinópolis. Em Carmo do Cajuru, também tem um projeto semelhante. Cerca de 70 cães estão sendo castrados nessa semana. E você vai ver agora como funciona o projeto. Assim que soube que o castramóvel estaria em Carmo do Cajuru, Kellen se inscreveu para trazer os dois cachorros que tem em casa. Acho que eu fui a primeira a fazer o cadastro, porque acho que a gente tem de dar incentivo, né? A população que tem de ter essa consciência, não o animal. O castramóvel fica em Carmo do Cajuru até sexta-feira. A expectativa é que 80 animais sejam castrados. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, é controlar a população canina do município, principalmente a população canina de rua. Nós estamos oferecendo a castração para o animal de estimação e solicitando uma parceria da população que acolha um cão de rua também, para que esse tenha um lar temporário antes e após a castração. Os animais são cadastrados, recebem uma injeção com sedativo e depois são levados para o bloco cirúrgico sobre rodas. A castração dura poucos minutos e traz muitos benefícios. Redução no risco de tumor de mama e de útero, no caso das fêmeas, e redução do risco de tumor, no caso dos mártimos testículos. A Prefeitura de Carmo do Cajuru fez uma parceria com a Faculdade de Bom Despacho para que os alunos de veterinária pudessem auxiliar nos procedimentos. É uma experiência muito enriquecedora, porque permite um contato real, uma oportunidade de vivenciar na prática a realidade da profissão. Tudo é feito de graça. O Wellington trouxe o cão Zeus. Se eu castrar o meu cachorro dentro de casa, ele não vai procriar, e também não tem como o pessoal colocar o filhote na rua. Para trazer o cachorro que tem em casa, Fabiana fez uma parceria com a Prefeitura. Durante alguns dias, acolheu uma cadela de rua para que ela pudesse se preparar e se recuperar da cirurgia. Eu achei muito interessante, porque a partir do momento que eu acolho um de rua, eu consigo a castração do meu. E é uma maneira também da gente estar diminuindo a quantidade de cães na rua. Que legal, né? Que iniciativa bacana. Parabéns aí quem teve a iniciativa. Enfim, as cidades que participam desse projeto, que é de suma importância para fazer esse controle da população canina. Na verdade, a castração não são apenas cães, gatos também. Mas é de suma importância esse trabalho, porque a gente vê muito aí. Falamos essa semana, na verdade, falamos ontem sobre essa questão, essa polêmica que teve na semana passada em relação à eutanásia. E a castração a gente sabe que vai resolver e muito, vai ajudar e muito. Tem que continuar fazendo, porque tem muitos cães na rua aí precisando ser castrados. Na verdade, não só na rua, né? Dentro de casa também, porque depois cria. Aí o que acontece? Em Pará de Minas foram levar os cães para a igreja. Não pode, né, gente? A próxima edição da castração em Carmo Cajuru será na última semana de maio. Atenção você de Cajuru que ainda não levou o seu cão. As inscrições serão abertas na primeira semana de maio. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde. Então, fique atento.